Música Projetada há mais de duas décadas, esta obra do Anel Viário está prestes a ser inaugurada. Esta semana o ministro Tarcísio de Freitas está em Mato Grosso e visita hoje em Barra do Garças, aqui esse trecho entre Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Logo ali à frente está a ponte do rio Araguaia em Aragarças, uma outra obra também do governo federal aqui que faz parte do Anel Viário. Porém, o lado de lá ainda depende de uma outra infraestrutura, que é a parte de pavimentação que liga até a BR-158. Olha, o que o governo Bolsonaro tem feito no Brasil inteiro é justamente devolver esperança para os brasileiros. É concluir obras que estavam há muito tempo sendo aguardadas ou que estavam há muito tempo paralisadas. Esse é um exemplo, uma obra que vinha em dificuldade há bastante tempo. A gente está equacionando todas as questões que pediram o andamento correto da obra até agora. Então, problemas de drenagem urbana, problemas de mobilização, problemas de recurso, questão de empresas que nós tínhamos do outro lado em Garagaças. Então, estamos equacionando isso tudo. A obra agora vai tomar corpo e a nossa previsão é que no primeiro trimestre do ano que vem a gente possa estar entregando essa obra concluída para a sociedade. Bom, amanhã nós teremos um evento super importante, emblemático, que faz parte do nosso setembro ferroviário, que foi o mês escolhido, o mês dedicado às ferrovias. Nesse mês de setembro, a gente já editou a medida provisória de autorizações. Recepcionamos 14 pedidos de autorizações para novos segmentos ferroviários, que serão construídos pela iniciativa privada, o que representa 80 bilhões de reais de novos investimentos privados. Assinamos o aditivo do People Move de Guarulhos e amanhã nós assinamos o contrato de concessão da ferrovia de integração Oeste-Leste. E amanhã a gente dá um outro passo importante, que é o início das obras. A gente solta lá a pedra fundamental para a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar, no primeiro momento, Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa. Então a gente vai ligar o Vale do Araguaia, a ferrovia Norte-Sul, é mais uma alternativa logística, é mais oferta ferroviária. E no final das contas, esse aumento de oferta ferroviária vai ter um impacto direto no frete, na competitividade. Nós já recebemos autorização para fazer o segundo segmento, que irá de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Então é mais uma ferrovia que vai chegar a Lucas do Rio Verde. Na segunda-feira tem autorização da extensão da Ferro Norte de Rondonópolis até Lucas. E a gente vai ter outra ferrovia que vai sair lá de Mara Rosa, na Ferrovia Norte-Sul, até Lucas do Rio Verde.